olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Vincibi e é domingão, cervejão, coca, anazão, água tônica, shwepper, cítricos, vamos embora vamos aqui para mais um vídeozinho de domingo, os carrinhos mais loucos da cidade vamos ver o que temos para hoje em goleta com a deteixão, já está tendo ali olha esse cartinho, belinoso Guzzi, Wynch Rafa, o que é do que é? é um projeto em Cuba Rafa, o que é? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.